Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2013 estudando as revistas da CPAD com o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elenay Cabral, pastor em Sobradinho, Brasília. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como tema o comportamento dos salvos em Cristo. Nosso textuário está aí na carta do apóstolo Paulo Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que diz Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, que ela esteja ausente, ouça a cerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. A nossa verdade prática diz, o Evangelho de Cristo produz em cada crente um comportamento digno e santo diante de Deus e do mundo. Então nós vamos ver aí um conjunto de atitudes e reações do ser humano aqui, o cristão, diante da sociedade em que ele vive, tanto a sociedade lá fora da igreja, como a sociedade que é a igreja. Então são os dois comportamentos aí do crente. Um comportamento que ele vai ter diante da sociedade ímpia, Um comportamento digno da fé em Cristo, propagando a sua fé, pregando o Evangelho, ganhando almas, e um comportar-se dignamente diante da sociedade. E dentro da igreja também um comportar íntegro, digno da fé que professa. Então um comportar que não cause escândalo, não faça com que ninguém se perca. Todos que foram salvos, continuem sendo salvos, e o crente esteja trabalhando na obra de Deus, ganhando almas, produzindo alguma coisa para o reino de Deus. Todos com o mesmo sentido, no mesmo espírito, no mesmo sentido que é o ganhar almas. Uns estão trabalhando na evangelização, outros estão trabalhando aí no discipulado, outros estão trabalhando no ensino da palavra de Deus, de modo que todos estejam unidos nesse mesmo sentido, de que essas almas sejam ganhas e sejam conduzidas a Cristo. Vamos ver a nossa leitura Bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30, e no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Leamos. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tem desvisto, e agora ouvis estar em mim. Agora capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então aqui Paulo fala do comportamento digno de um cristão, diante da sociedade que ele vive. Aí incluindo, então, tanto a sociedade daqueles que estão fora da igreja, como aqueles que estão dentro da igreja. E ele fala, quer ele esteja lá presente ou ausente. Então, o crente não se comporta de uma maneira quando o seu líder está perto e quando o seu líder está fora de outra maneira. Então ele se comporta tanto na presença do seu líder, quanto longe do seu líder, da mesma forma. sabendo que nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Quem está no controle, quem é a cabeça desse corpo, não é um homem, mas é o próprio Cristo. Servimos a Deus. Sempre devemos pensar nisso. nós devemos nunca olhar para os lados para ver se tem alguém olhando para nós. Mas sempre olharmos para cima pensando que Deus está de olho em nós. Esse é realmente o proceder verdadeiro do crente. Ele tem sempre essa certeza de que Deus está no controle e Ele está vendo, Ele sabe tudo a nosso respeito. Além disso, o crente deve olhar para dentro de si e ver que o próprio Deus habita dentro dele. Então o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E nada passa desapercebido pelo Espírito Santo. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos desejos. Ele conhece tudo a nosso respeito. Não há como nos escondermos dele. Tudo ele sabe. Então, o crente deve também fazer essa reflexão. Não só olhar para cima e ver que Deus está olhando para ele. Que é a parte, vamos dizer assim, a parte externa. Mas olhar também para a parte interna. Até as nossas intenções, Deus conhece. Então o crente deve estar todo o tempo sabendo que nós somos um só Espírito com o Senhor. Não tem como dividir, não tem como deixá-lo e depois pegar de volta. Nada disso. Não podemos viver como se pudéssemos aí guardar de repente o Espírito Santo no guarda-roupa e saímos para a rua ou para a diversão, para algum lugar e depois pegarmos de volta o Espírito Santo. não. Nós somos um só Espírito com ele. Não tem como nos separar. E nós temos que ter a consciência de que nós, como igreja, somos um exército de Deus. E esse exército marcha unido debaixo da orientação da palavra de Deus. E nós marchamos e lutamos contra hostes celestiais, contra demônios, contra toda sorte de seres espirituais que são comandados por Satanás. Então nós, como igreja, marchamos unidos a vencermos esse reino espiritual. Nós lutamos, então, contra Satanás e seus demônios, não contra pessoas. Então nós devemos nos unir como igreja e combatermos o pecado, combatermos aquilo que Satanás anda fazendo através das pessoas que não conhecem a Deus. Resistimos a Satanás para que ele fuja de nós. Nós devemos batalhar para que todas as pessoas de repente possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E elas estarão, então, livres dessa tentação de Satanás, dessa orientação de Satanás que vem sempre fazer com que as pessoas andem em pecado. E essa luta deve ser com ânimo, com alegria, com desejo de ganhar essas almas para Cristo sempre. Sabendo que nós vamos encontrar resistência. Toda a ação tem uma reação. Então, quando nós estamos em guerra contra Satanás e seus demônios, eles vão reagir. É evidente. vão levantar pessoas que vêm contra nós. Tanto pessoas que resistem, pessoas que são lá de fora, quanto os que estão dentro da igreja. Então, sempre haverá resistência. Mas, essa resistência não pode nos impedir de prosseguirmos. Nós temos que ter coragem, temos que ter intrepidez, temos que avançar. não nos assustando nem ficando com medo, mas sempre resistindo a Satanás. E ele vai fugir de nós, com certeza. Lembrando que esses resistem para a sua própria perdição, para a sua própria condenação. e nós resistimos a eles para a nossa salvação. Lembrando que para nós, o padecer, o sofrer, a perseguição, a resistência das pessoas, a obra que nós fazemos para Deus, sabendo que isso para nós é uma glória, é um privilégio muito grande. imagine, sofrer por causa de Cristo é um privilégio. Veja aí, os apóstolos quando foram presos e quando eles foram soltos, eles saíram se regozijando, se alegrando, porque sofreram por causa de Cristo, foram perseguidos por causa de Cristo. E vamos ver aqui o apóstolo Paulo também dizendo que ele se regozijava, ele se alegrava, porque o que ele estava passando é por causa de Cristo. Não é porque ele roubou, matou, enganou, mentiu, nada disso. Ele estava sendo perseguido por causa de Cristo. Então, todo crente tem que saber disso, que é uma graça de Deus, é um conceder de Deus a nós esse privilégio de sofrermos por causa de Cristo, por causa do Evangelho. tem muito crente vivendo hoje como se o crente não pudesse adoecer, não pudesse ser perseguido, não pudesse sofrer, mas Paulo diz que isso é para nós um privilégio, é Deus que nos concede essa oportunidade de sofrermos pelo Evangelho. E nós estamos falando aqui de Paulo, de Paulo de Paulo que adoeceu, Paulo que sofreu, Paulo que passava frio, precisava mandar buscar a capa longe, não tinha dinheiro com a compota capa, nós estamos falando aqui de alguém que precisava de auxílio da igreja de Filipes para sobreviver, veja bem, o homem de Deus, onde está aí a prosperidade desse homem prosperidade financeira não existe, ele era superpróspero espiritualmente, mas não financeiramente, então não fiquemos aí no engano das riquezas amando mais a mamão do que a Deus, tomemos cuidado com isso, então Paulo diz para eles olharem para a vida dele e ver que ele sofria por causa de Cristo, e eles não se assustassem porque eles também padeceriam por causa de Cristo e isso era um grande privilégio, então Paulo agora começa a falar para eles sobre a união, sobre aí o entranhável afeto, amor, ou seja, dentro das entranhas, ou seja, lá dentro, eles buscassem lá dentro deles esse amor, onde estava? Estava no Espírito Santo que morava dentro de cada um, esse amor de Deus que nos constrange, porque Deus amou a nós que não merecemos, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, veja que ele não amou gente boa, mas ele amou pecadores, assim também nós devemos buscar lá no Espírito Santo lá no nosso íntimo o Espírito Santo está lá morando dentro de nós e Deus tem um amor imenso com as pessoas então nós devemos desabrochar esse amor devemos fazer com o fruto do Espírito que foi colocado em nós deixar que esse amor saia por lá de fora que esse amor transborde e atinja as pessoas com as quais nós nos relacionamos e esse amor vai fazer com que as pessoas mudem que as pessoas sejam abençoadas anem linhas massas e as as e as